O que é o zagueiro Diego que está falando aqui? O que é o técnico que marcou mais sua vida? O que marcou foi a Daílta Ladeira, na base dos juniores, onde eu conquistei bastante títulos, onde a gente foi campeão da Taça São Paulo, então ele foi um técnico que marcou para mim. E o mano que me deu a oportunidade de estar estreando no Corinthians, que é onde começou a minha carreira como profissional, devo a esses dois técnicos a minha carreira. Diego, qual o tamanho dessa vantagem que o Corinthians leva para Porto Alegre, esse 2x0, e o mais importante, sem ter tomado o gol aqui dentro de casa? É uma vantagem boa, a gente deu um passo importante, mas tem mais 90 minutos. Antes de começar, a gente sabia que era um jogo de 180 minutos, então a gente matou os primeiros. E tem a segunda parte, segundo tempo, né? E a gente tem que saber que temos a vantagem, porém eles têm um grande elenco que pode reverter, então a gente tem que tomar cuidado para poder fazer um bom resultado lá também. Obrigada ao Diego, voltamos aos estúdios, Vanessa Richi.